Cesta básica com imposto zerado. Atenção! Governo Lula anuncia que alimentos da cesta básica ficarão até 19% mais baratos após a reforma tributária. Esses alimentos ficarão totalmente isentos de impostos. Hoje o ICMS, Imposto Estadual, é 19% arroz, feijão, carne, óleo de soja, farinha, batata, etc, etc, etc. Mais baratos! Cesta básica com imposto zerado. Texto de Tiago dos Reis. Para quem ainda não sabe, Tiago dos Reis Pereira dos Santos é o melhor youtuber de esquerda com vários canais, sendo o plantão Brasil o maior. Este grande comunicador humanista nasceu no dia 20 de janeiro de 1988 em São Paulo, SP. Atenção! Governo Lula anuncia que alimentos da cesta básica ficarão até 19% mais baratos após a reforma tributária. Esses alimentos ficarão totalmente isentos de impostos. Hoje o ICMS, Imposto Estadual, é de 19% arroz, feijão, carne, óleo de soja, farinha, batata, etc, 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 mais baratos! Gostou também desse texto? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, às 19h, às 20h. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força. Renda básica, universal, já! O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.